Olá pessoal, eu estou aqui na PE 149, que dá acesso ao município de Altinho. Vim aqui hoje fazer um apelo ao governador Paulo Câmara, em nome da população de Altinho. Governador, o senhor teve aqui 4.610 votos na última eleição. O senhor foi o mais votado em Altinho. O povo lhe deu carta branca para que o senhor pudesse continuar governando Pernambuco. E em nome dessas pessoas, que também votaram em mim, que eu venho aqui hoje fazer um apelo, encarecidamente, resolva, governador, o problema da PE 149. Uma rodovia estadual que está cheia de buracos, está em situação precária. Isso aqui facilita a ação dos assaltantes, porque os carros têm que andar bem devagar. Isso aqui provoca inúmeros acidentes, e já aconteceram acidentes graves aqui por conta desses buracos. E no próximo fim de semana, a cidade vai vivenciar um momento especial, que é a festa do padroeiro São Sebastião. Aqui vai ter festa de rua, vai ter procissão. Então, quem é de Altinho e mora fora, vem pra cá. Quem gosta de festa, vem pra cá. Quem tem amigos aqui, vem pra cá. Ou seja, o fluxo dessa rodovia vai estar muito maior. E a situação é pra cá, olha. O estado está desviando dos buracos, invadindo a mão contrária. E nesse momento pode acontecer acidente, porque às vezes o motorista não quer cair no buraco. Aí vai pra outra faixa, vem um carro, olha o que acontece. Então eu estou aqui, em nome desse povo, fazendo esse apelo ao senhor. Vou protocolar um ofício aí no Palácio, pra formalizar esse pedido. E o senhor possa olhar com mais carinho, com mais atenção, pra essa gente de Altinho. E resolva o problema aqui da PE 149. O povo de Altinho, vocês sabem que pode contar sempre comigo. Um abraço.